Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou fazer um top 3 cachorros que são os melhores para caçar paca aqui na nossa região do Brasil, tá certo? É claro que a caçada de paca não é para qualquer um tipo de cachorro, é que é muito faro, o cachorro tem que ser muito bom para poder que está pegando a listrada. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Pesca e Caça. De cara eu já deixo bem claro que não é qualquer tipo de cachorro que caça a paca, porque o cachorro ele tem que ter muito faro, tem que ser muito inteligente e paciente. Geralmente os melhores cachorros para caçar de paca são cachorros de alcance, cachorros que exigem muito do faro para que ele possa encontrar a listrada. Então não adianta querer pegar qualquer cachorro aí e colocar para botar para caçar a paca, porque certamente não vai ter bom resultado. É claro que às vezes um ou outro aí consegue se sobressair, mas o ideal é você ter o cachorro certo para ter bons resultados e ótimo cachorro na caçada de paca, tá bom? O primeiro cachorro da nossa lista ele é o mestiço do fox americano com beagle. Embora que muitas pessoas não falam dos mestiços, mas o mestiço dessas duas raças forma um ótimo cachorro caçador que com certeza vai se sair muito bem na caçada da paca. Porque o mestiço do fox americano com beagle requer duas coisas que tem nesse cachorro. Primeiro a velocidade que o fox americano é um cachorro ágil e o faro do beagle que com certeza é um dos melhores faros que tem no mundo. Então quando junta a velocidade com um bom faro, então o cachorro consegue se sobressair muito bem na caçada da paca. Você vai ter um cachorro ágil e muito bom de faro. Então essa união do fox americano comigo fazendo esse mestiço pode ter certeza que você vai ter um bom cachorro para a caçada de paca. Vai ser um cachorro procurador, vai ser um cachorro que não desiste fácil porque isso também é muito importante para a caçada de paca. Se o cachorro for aquele cachorro que só corre no quente ele não vai caçar a paca porque só caça a paca geralmente de alcance. Muito dificilmente o cachorro consegue pegar uma paca no dente. Então o primeiro da nossa lista é o cruzamento do fox americano com o beagle, o mestiço. O segundo da nossa lista é o fox round americano. Esse cachorro ele é um grande exemplar quando se fala de caçada porque ele foi, porque esse cachorro foi criado exclusivamente para isso, para realizar grandes caçadas. E é um cachorro que é muito conhecido aqui no Brasil, muito utilizado. Muitos caçadores têm essa raça de cachorro e com certeza ele faz um ótimo trabalho tanto na paca como em qualquer outro tipo de caça que você coloca esse cachorro para caçar ele vai se destacar muito bem. É certo que em alguns lugares de regiões do Brasil esse cachorro não serviria para caçar, por exemplo, tatu como na caatinga e em lugares mais acendentados, com pedras e em lugares mais difíceis. Mas quando se fala da caçada da paca, o fox americano ele se sai muito bem por ser um cachorro de um excelente faro, um cachorro muito insistente, um cachorro muito inteligente e também fazer muito ágil. Tá certo? Então o fox americano é uma excelente escolha para você que quer adquirir um cachorro de qualidade e um cachorro que vai desenvolver uma boa caçada. É claro que para você encontrar um fox serrano hoje caçando uma paca, ele deve estar em média de 5 a 10 mil reais por baixo. Assim por baixo, ele vai estar nesse valor porque o cachorro bom de paca realmente é caro. Então se você quer adquirir um cachorro bom na caçada de paca, um fox americano é uma boa pedida, você não vai se arrepender, é um cachorro que vai dar muita aventura boa para você. Pode ter certeza disso. E em terceiro lugar ele que para mim, na minha opinião, é o melhor cachorro para caçar paca, nós temos o Beagle. O Beagle ele é o melhor cachorro que eu já vi caçando, eu posso falar isso porque eu já vi caçando a paca. O cachorro que é muito insistente, não desiste, só sai do mato se você amarrar e levar para casa, porque ele é um cachorro muito insistente até encontrar a paca. Já vi caçadores que saíram de casa 4 da manhã e chegar de meio-dia o cachorro está caçando, está ali à toda disposição, na batida, sempre de alcance. Qual é o único defeito do Beagle? Ele só vai caçar de alcance por ser um cachorro lento, mas com certeza ele encontra a paca encovada. É claro que ninguém vai sair para caçar paca durante a noite, 8 da noite, 10 da noite, não é o horário ideal. O horário mais ideal para você caçar a paca é no horário de 5 da manhã, 4 da manhã até o meio-dia, porque a paca já vai estar encovada, já vai estar no buraco ou então vai estar na ninhada. É aí que o cachorro vai encontrar ela já no buraco. Aí qual cachorro para encontrar uma faca que já está no buraco, o cheiro que está fora já é frio? Esse é o melhor cachorro que é o Beagle, porque o faro desse cachorro é muito apurado e com certeza, mesmo que o cheiro da paca por onde ela andou a noite toda esteja frio, ainda assim ele consegue sentir o cheiro dela e encontrar com facilidade o buraco da paca, tá certo? Esse cachorro se sobressai de todos eles, com certeza, na caçada da paca. Eu já vi cachorro que vale até 20 mil reais um Beagle caçador de paca, só para você ter ideia da qualidade desse cachorro caçando esse animal. Eu gostaria de pedir a contribuição de você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Na sua opinião, se tem outro cachorro que também é muito bom na caçada de paca, aqui nós estamos abertos para discussões, tá bom? Eu quero saber a sua opinião, então escreva aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, tamo junto e até a próxima.